Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nesse vídeo nós vamos aprender a modelar uma chaleira utilizando o programa Autodesk 3ds Max. A chaleira que nós vamos criar hoje não é essa chaleira que você está vendo aqui na nossa viewport, inclusive essa é a chaleira que já vem pré-definida com o próprio programa Autodesk 3ds Max. E eu separei para vocês um modelo que eu acredito que vai trazer mais conhecimento, principalmente na hora de identificar a forma básica primitiva da modelagem, na hora de aplicar algumas técnicas como recorte, por exemplo, em modelos, que eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa videoaula. E além da modelagem eu vou falar também sobre materiais, iluminação e renderização com o Vray. Então essa aula aqui está imperdível, você que gosta de computação gráfica 3D, acompanhe até o final e não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui para você receber os próximos vídeos. Ative as notificações após se inscrever e finalmente deixe aquele apoio através do seu like. Se você estiver nos assistindo pelo nosso site tem um sininho no cantinho da tela e esse sininho ele funciona melhor que a notificação do YouTube. A notificação do YouTube ela costuma demorar em torno de um dia, dois, três dias para chegar para você, enquanto o sininho é imediato, ele funciona mesmo, tá bom? Então ative o sininho lá do nosso site para que você possa receber os nossos conteúdos com mais exatidão na hora que nós publicarmos. Vamos lá, começando essa videoaula, o modelo que eu separei para vocês está logo aqui no meu navegador. Vou abrir para vocês, é esse produto aqui que nós temos, uma chaleira que é um pouco mais moderna do que aquela que nós vimos lá no 3ds Max. E nessa chaleira já de cara eu consegui identificar várias formas primitivas ou formas básicas nesse modelo. É claro que nós vamos fazer bem devagar para que você possa entender, mas aqui eu já consegui identificar principalmente duas formas. A primeira é a esfera e a segunda é o cilindro. Então eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa videoaula. Vamos começar então somente criando a base desse modelo. Eu já separei aqui a referência desse modelo, então está logo aqui nessa pasta. Temos aqui o modelo de referência, certo? Vamos carregar esse modelo lá dentro do 3ds Max. Então vamos somente criar aqui um plane, pressionando o botão Ctrl para que ele fique quadradinho. E vamos arrastar essa imagem diretamente da nossa pasta. Então pegou, arrastou em cima do plane, soltou e ele já vai carregar a imagem aqui dentro do 3ds Max. Próximo passo é arrastar essa imagem para o fundo do nosso grid, para que ela não atrapalhe a nossa modelagem. E nós vamos consultar visualmente essa imagem a todo momento. Bom, como eu falei para vocês, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar as formas básicas. Eu vou apagar essa chaleira aqui para não atrapalhar. E observem que nessa imagem o que nós temos aqui, principalmente, é uma forma de uma esfera. Então eu tenho aqui esse objeto esférico. Dentro desse objeto esférico eu tenho aqui um objeto cilíndrico. Não sei se vocês estão percebendo, mas lembra muito um cilindro cheio de furinhos aqui. E finalmente nós temos aqui algumas peças a mais. Temos essa esfera aqui em cima, temos essa alça. Outro detalhe interessante que acontece aqui é que a nossa esfera, esse corpo aqui do modelo, é cortada no meio. Então nós temos aqui uma função chamada slice, que nós vamos ver também no decorrer dessa videoaula, tá bom? Então vamos lá. Começando a modelagem, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma esfera. Vou maximizar a viewport, alt w, para maximizar aí vai ficar mais fácil, né? E vamos criar o nosso primeiro objeto. Vou começar aqui com uma esfera simples. Vamos criar a esfera aqui no nosso grid, na perspectiva. Vou marcar a opção Base to Pivot, para deixar a esfera acima aqui do grid, certo? E observem que a esfera já mostra que a superfície, né? O botão F4 vai mostrar a superfície já com a topologia bem próxima daquela dali que nós precisamos. Nessa esfera aqui eu já vou aplicar o modificador slice. Então vamos lá no Modify List. Vamos pegar o modificador slice, lá na letra S, né? E aqui com o slice, nós vamos passar a recortar esse modelo. Então vou pegar aqui o nosso slice plane, vamos deixar um pouquinho mais alto aqui no modelo. Vamos colocar aqui um Remove Top e vamos rotacionar o nosso slice. Então vou rotacionar aqui para esse lado e veja que eu tenho esse resultado aqui atualmente, tá? Bom, agora eu vou copiar esse modelo, visto que lá na vista Front, botão F e botão F3, eu tenho mais ou menos o mesmo ângulo lá da nossa chaleira, tá? Então vou copiar esse objeto agora. Vamos vir aqui na perspectiva mais uma vez. Ctrl V para copiar esse objeto. Vamos marcar a opção como Copy e vamos clicar em OK. Nessa cópia eu vou inverter o slice. Então vamos colocar aqui um Remove Bottom. E agora o slice vai acontecer embaixo do nosso modelo, certo? Vou descer esse slice um pouquinho aqui, só para ele entrar para dentro do outro modelo. Então ele vai entrar aqui um pouquinho nessa área, vai sobrepor na verdade, né? Agora eu vou desmarcar a opção Slice Plane. Vamos entrar aqui na nossa esfera e eu vou adicionar o modificador Edit Poly a essa esfera. Então vamos aqui em Edit Poly. Selecionamos o elemento dessa esfera e reduzimos com o escalonamento. Isso aqui vai reduzir um pouquinho a nossa esfera. Observem que esse vidro entra por dentro desse plástico. Então esse detalhe aqui é o que eu estou acabando de fazer nesse momento, tá? Estou fazendo com que o vidro entre para dentro do plástico e depois eu vou recortar o vidro com Slice Plane. Então nós temos esse resultado atualmente aqui, tá bom? A partir de agora é somente modelagem. Então nós vamos modelar essa tampa aqui em cima, vamos modelar a base e assim por diante. Eu vou começar pela base para mantermos aquela mesma linha de criação. Vamos vir aqui na base do modelo, vou acionar o modificador Edit Poly. Selecionamos aqui os vertex, vamos lá na vista Front. Vou selecionar todos esses vertex aqui da base. Vamos deletar esses pontinhos de vertex agora. Selecionamos a borda da base, pressionamos o botão Shift e vamos escalonar, jogando aqui para dentro. Isso aqui vai fazer aqui um reforço nessa base. Mais ou menos de acordo com a nossa referência, nós temos esse formato aqui na base, né? Mais ou menos um pezinho também. Então vamos fazer aqui a mesma forma. Descemos pressionando o botão Shift, escalonamos pressionando o botão Shift, descemos novamente. Vamos mais uma vez aqui fechar a base e finalmente vou aplicar um Collapse. Vamos procurar o botão Collapse, aqui em Edit Geometry e colapsamos. Nessa Edge de cima aqui eu já posso fazer também um chanfro para poder arredondar essa Edge. Então vamos fazer aqui um chanfer, vamos aplicar aqui um chanfer pequeno, só para fazer um arredondamento com duas conexões. Temos aqui essa base da nossa chaleira. Se nós precisarmos aumentar ou reduzir, é só voltar lá na vista Front, botão F, selecionar aqui os pontinhos de vertex e aumentar ou reduzir. Isso aqui fica bem fácil, acredito eu que fica tranquilo a partir de agora. Bom, outro detalhe importante que acontece aqui, observem que esse modelo tem alguns triângulos aqui em cima. Isso aqui não atrapalha muito, mas eu gosto de trabalhar com isso aqui somente com quatro lados. Então vamos supor que eu possa pegar, por exemplo, essa Edge aqui e aplicar um Collapse nela. Vamos colapsar, colapsei a Edge. Agora eu posso fazer aqui um Target Weld para poder soldar esse pontinho de vertex. Então fazemos aqui um Target e juntamos um pontinho, tá? Esses triângulos pequenos aqui, eles podem praticamente sumir e eu vou deixar esses triângulos maiores, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, selecionamos a Edge, fazemos um Collapse e agora eu faço um Target Weld. Por que eu não faço Collapse nesses dois pontinhos? Porque eles vão andar aqui para baixo, então eles vão encontrar no meio do caminho. E isso vai acabar tirando o alinhamento desse pontinho de vertex, tá bom? Então faço o Target Weld para poder manter o pontinho no mesmo local. Vamos mais uma vez aqui, vou fazer aqui um Collapse novamente, né? Pego essa Edge, colapsamos a Edge e depois eu faço um Target Weld aqui para poder soldar esse pontinho de vertex. Vou fazer o mesmo aqui no restante. Então seleciono essa Edge mais uma vez, fazemos um Collapse, seleciono essa outra, colapsamos. Vou procurar aqui alguma outra que tenha, não tem nesse caso. Aqui observem que eu tenho nesse polígono aqui cinco lados, mas no de cima eu teria quatro lados, né? Ficaria legal no de cima, mas no de baixo não. Então vou fazer mais um Target Weld aqui para poder soldar. Então soldamos, ok. Aqui na parte da frente, vamos só concluir essa modelagem aqui, fazendo o mesmo processo. Vou selecionar essas duas Edds, eu vou fazer um Collapse nas duas. Fazemos um Target Weld, para poder soldar esse pontinho. Mais uma vez aqui embaixo também. E agora eu teria que, em tese, fazer tudo aqui do outro lado. Eu vou isolar esse modelo, clicando aqui em Isolate Selection, para a gente ver melhor. E observem que eu fiz tudo aqui desse lado. Agora, eu teria que fazer desse lado aqui também. Mas, nós temos uma ferramenta chamada Symmetry, que é um modificador que está lá no final, na letra S. E ele vai nos dar a simetria. Então, Symmetry, Symmetry na direção X, na direção Y, que é o nosso caso, né? Nós temos esse quadrado aqui embaixo, e na direção Z. Eu quero na direção Y, vamos ver se está certinho. Fazemos um Flip, e vejam que os dois lados agora estão idênticos. Para finalizar essa base aqui, eu vou aplicar o modificador Shell. Vamos lá em Shell, modificador na letra S. E vejam que o Shell vai adicionar esse efeito aqui, como se fosse uma segunda superfície acima ou abaixo. Nós podemos adicionar também para dentro. Agora, vamos visualizar todo o nosso modelo. Temos aqui essa parte do nosso modelo. Vamos voltar aqui agora, isolar o modelo mais uma vez. Vou aumentar um pouquinho aqui essa borda. Aumentamos um pouquinho para dentro. Vou deixar mais ou menos aqui em 1 cm. Aplicamos o modificador Edit Poly. Selecionamos a Edge aqui do lado. Aplicamos um Ring, um Connect, com dois segmentos aqui. Então, fazemos aqui um Connect com duas divisões. Posicionamos mais próximos da borda. E agora, eu posso aplicar o modificador Turbo Smooth. Que temos aqui um atalho, e eu tenho ele também dentro da lista, chamado Turbo Smooth. E vejam que a base já está praticamente pronta. Claro que falta alguma coisinha aqui, algumas melhorias, né? Mas, está praticamente pronto. Aqui na base, outra coisa que eu costumo fazer também, é retirar essa parte que vai para dentro. Não sei se dá para ver claramente. Mas, nós temos uma Edge aqui indo para dentro. Então, vou fazer um Ring. Selecionei aqui a parte de dentro. Vou fazer um Control Polygon, pressionando o botão Control. E vamos fazer um Gron. O Gron vai avançar aqui com a seleção. Fazemos aqui mais um Gron. Fazemos mais algumas vezes. Até aqui está bom. Vamos fazer aqui agora, vamos deletar essa base, né? Selecionamos a borda. Agora, pressionamos o botão Shift e reduzimos aqui pela borda, tá? Então, nós vamos simplesmente colapsar esse fundo aqui. Posso fazer somente um Collapse. Aqui na borda também, eu posso chanfrar, clicando duas vezes na Edge e chanfrando. Vamos fazer aqui um pequeno chanfro. E agora sim, aplicamos o Turbo Smooth. Veja que vai ficar muito melhor o nosso resultado, tá? A parte de baixo está praticamente pronta. Só que falta fazer aqui essa alça. Ligando aqui na lateral. E também essa tampa. Observe que nós temos uma tampa aqui no formato cilíndrico, certo? O que eu vou fazer aqui é bem simples. Eu vou simplesmente copiar esse objeto com o Shift pressionado. Vamos deletar aqui os modificadores que nós aplicamos lá na nossa esfera. Você vai se recordar bem. Vou deixar somente esses dois objetos isolados aqui também, pra ficar mais fácil. E agora, vamos deletar esses modificadores, pra começar do zero aqui. Vou aplicar mais um modificador aqui acima. E vejam que agora, por exemplo, eu gostaria de fazer essa tampinha aqui. Então, vou aproveitar essa própria parte de cima aqui da esfera. Vou selecionar na vista front, pra ficar mais fácil. Então, selecionei essa parte de cima. Vamos inverter a seleção. O atalho é Ctrl I, pra inverter. Deletamos essa parte de baixo. Vou trocar a cor aqui também. Vamos deixar um azul, por enquanto. E vamos fazer o alinhamento com a ferramenta Align. Então, vamos alinhar XYZ, pivô com pivô. Clicamos em OK. E o alinhamento foi feito. Veja que a esfera, ela volta para o mesmo local, tá? Bom, feito isso, agora já vamos começar a modelar essa parte de cima aqui, que seria essa tampinha. Então, vamos aqui no nosso Edit Poly mais uma vez. Selecionamos a borda, puxamos com o Shift pressionado. Outra coisa que eu poderia aplicar aqui tranquilamente também é o próprio Shell, que nós vimos há pouco. Então, eu posso pegar aqui o modificador Shell, lá na letra S, né? Aplicamos o modificador. Ele vai fazer esse formato aqui pra dentro da tampinha. Aplico mais um Edit Poly. Seleciono a parte de dentro aqui e deleto. Vou deletar também a borda. Então, seleciono essa borda aqui e deleto. Aqui no caso, não vou deletar, vou deixar só aqui mais reto mesmo com o modelo, na vista Front. Mais ou menos aqui com o botão F dá pra ver melhor o alinhamento. Aumentamos aqui e fazemos aquela entrada da tampinha, onde a tampa entra ali pra dentro do modelo, tá? Agora, vamos fazer essa bordinha de fora aqui. A borda, eu vou aproveitar esse próprio modelo aqui, pressionando o botão Ctrl Polygon. E fazemos um novo Ground, pra poder avançar com a seleção. Agora, vamos copiar esse polígono aqui com o Detach. Vamos Detachar esse polígono, né? Então, vamos aqui em Detach Settings. E eu vou colocar aqui como um clone. Depois de Detachar esse clone, observem que ele vai estar logo aqui dentro, tá? O clone já está separado, vou selecionar ele aqui agora. Então, estou com o clone selecionado. Selecionamos todo o elemento desse clone. Vamos aqui no nosso painel de propriedades da modelagem. E eu tenho aqui o Edit Geometry. Logo abaixo, eu tenho o Normal Constraint, tá? Que seria, mais ou menos, projetar pra superfície, né? A direção da superfície do modelo. Em tese aqui, só pra vocês entenderem, se eu movimentar pra qualquer lado, o meu modelo vai ser projetado pra fora. Então, aqui eu estou projetando ele pra fora e aqui pra dentro, tá? Vou projetar ele um pouquinho pra fora aqui da tampa. Aqui está bom. Posso, mais uma vez, adicionar um novo Edit Poly a esse modelo. Aqui está bacana também. Vamos ver aqui, vou tirar essa borda e vou puxar novamente. Só que agora eu tenho que desmarcar aqui o nosso Constraint Normal. Vamos puxar aqui pra baixo, né? E agora eu vou aplicar o Shell novamente. Então, vamos lá no Shell, modificador. Pego aqui lá na letra S. E eu vou fazer um Shell pra fora, no caso. O Outer Amount, tá? Então, veja que o Shell projetou pra fora, mas está um pouquinho torto aqui. Então, eu vou aplicar aqui no nosso Shell, um Strand Corners, pra deixar bem retinho também. Agora eu vou aplicar mais um Edit Poly. Selecionamos essas duas Eds aqui, através de um Loop. E aumentamos o escalonamento no eixo X e Y ao mesmo tempo. Só pra aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho dessa tampa, né? Vou deixar aqui só um pouquinho maior. Acredito que aqui esteja bom. Lá na vista Front, o botão F, vou deixar essas linhas também alinhadas. Deixar mais na reta, né? Vamos dizer assim. No eixo Y, por exemplo, fica bacana. Aqui também. Não se preocupem com o objeto ser Low Poly ainda. Daqui a pouquinho nós vamos deixar ele High Poly com muitos detalhes. Mas a princípio nós temos que sempre tentar modelar o objeto mais básico possível, tá bom? Então eu tenho aqui a tampinha do meu objeto e tenho também essa borda que vem por fora da tampinha. Observem que a alça é ligada justamente nessa borda e ela também liga aqui com essa parte aqui, vamos chamar de corpo, né? Dessa chaleira. Então eu tenho que pensar em alguma forma de ligar essa parte aqui a esse corpo. Então vamos vir aqui dentro do nosso objeto, da esfera na base. Vamos voltar aqui no Edit Poly. Eu vou remover essas linhas aqui por enquanto. Vamos remover aqui os dois lados com o Ctrl Remove. Então eu vou segurar o botão Ctrl e clicar em Remove para remover totalmente a linha, não sobrar nada. Agora vamos atachar esses dois modelos. Botão e teste. Vamos atachar aqui as duas partes. E observem mais uma vez que o meu modelo agora está atualizado, tá? Tem outra forma aqui agora. Como eu falei para vocês, eu tenho que dar um jeito de juntar esses dois objetos, né? Unir de alguma forma. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esses polígonos aqui. Vou pegar esses quatro polígonos e vou ligar nessas quatro faces aqui através da ponte. Então vamos vir aqui em ponte, ou bridge, né? E ligamos através da ponte. Vejam aí que ele vai ligar perfeitamente. Se eu aplico um Turbo Smooth, não vai diferenciar muita coisa. Então vejam que nós temos aqui essa base, tá? O próximo passo agora é a alça. Então para fazer a alça aqui, ainda assim eu posso utilizar esse mesmo modelo. Mas por questões de topologia, observando aqui, eu acho que eu vou utilizar um plane, tá? Vamos vir aqui no nosso painel. Vou criar um plane. Vamos centralizar esse plane com o nosso modelo. Deixando perfeitamente centralizado. Mais ou menos aqui está bom, né? Rotaciono um pouquinho esse plane. Vamos dividir esse plane com segmentos na horizontal. Mais ou menos aqui também está bacana. Aplicamos o modificador Band. O modificador Band, para vocês que já conhecem aí, sabe que ele vai torcer o objeto, né? Então eu posso torcer aqui, fazer uma espécie de uma torção nesse objeto. Acredito que aqui esteja bom. Agora é só posicionar aqui do lado. Vamos deixar aqui um pouquinho mais torcido, né? Digamos assim. Eu acho que aqui está bacana, mais ou menos aqui está legal. Vou aplicar o modificador FFD 3x3, para poder acentuar um pouquinho essa parte de cima também. Através dos Control Points aqui, eu consigo deixar essa parte de cima mais acentuada, né? Mais fechada aqui na parte aérea aqui do nosso objeto. Perfeito? Agora aplico o modificador Shell, mais uma vez. Vamos lá em Shell e aplicamos o modificador com Inner Amalf. Mais ou menos aqui está bacana também. Para dar um pouco mais de estilo aqui nessa alça, vou aplicar o modificador FFD 3x3 novamente. Pegamos os Control Points do topo aqui, reduzimos o escalonamento. Control Points da base, reduzimos o escalonamento. Veja que já fica mais interessante, né? Não fica aquele negócio totalmente quadrado. Agora aplicamos mais um Edit Poly nesse objeto. Mais ou menos aqui está bacana, né? Eu acredito que esteja ficando legal. Tiramos o Turbo Smooth desse objeto e vamos atachar esses dois objetos também. Vamos lá no botão e teste mais uma vez e atachamos esses dois objetos, tá? Bom, continuando aqui eu vou fazer mais uma ponte. Então eu tenho que pegar aqui uma parte estratégica para poder conectar essa ponte. Vamos ver aqui que eu tenho uma face somente, ou um polígono, para poder conectar aqui em 1, 2, 3, 4, mais ou menos, 5, 6, né? Então vamos dividir aqui mais uma vez. Vou fazer aqui um Ring. Fazemos a seleção aqui em volta. O que é 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 o que